Eu desejo comentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Oramos então, amado e eterno Deus, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui. Quero te agradecer, Senhor, o Senhor maravilhoso, onde o Senhor foi pregado a Tua Palavra, Senhor. Falasse poderosamente, meu Deus, abençoa cada um desta noite. Aonde apresenta o Senhor, esses inimigos aqui, Senhor, nos dizimistas, Senhor, os inimigos com as cadeiras, estão em Santos, em Pabra, em Pessoa, cada um na vitória. Repreende-se, meu deporador, Pai, na vitória, em nome de Jesus, em providência, surpe toda a necessidade. Deus, em nome de Jesus, nos dizemos a bênção, a cura, a perdação, a bênção, a bênção e a misericórdia. Em nome de Jesus, te agradeço a bênção. Amém!